Você ficar por dentro. Sonhar com golfinho geralmente é bom. Golfinho, peixes. No caso, ela sonhou com golfinhos coloridos na água. Brincando, pulando, saudáveis. Isso quer dizer o quê? Felicidade, alegria. Oportunidade, felicidade e alegria. É o que a gente tem tanto sonho ruim, quando a gente tem um sonho bom, a gente se assusta. Sonhar com peixe, golfinho, qualquer animal aquático que nos traga paz e tranquilidade. Só não é bom quando um animal aquático nos ataca, ou está morto, sangrando. Mas eles estavam coloridos, falando emoções, e eles estavam brincando na água. A água é a sua vida, então tomara que haja muitas oportunidades na sua vida e que você seja feliz. Em nome de Jesus, amém. Sonhar com golfinho é muito bom. Dificilmente um sonho com golfinho é ruim. Só é ruim se ele for diferente, macabro, falar, dançar ou atacar. Mas geralmente sonhar com golfinho está na linha do peixe. Sonhar com peixe nadando e bom, é bom. Sonhar com peixe morto, é risco de morte. Sonhar com peixe sangrando, é sofrimento. Sonhar com peixe sendo frito, é alguém que está falando mal de você. Viz Maria. A não ser que você esteja fritando para comer. Aí muda o sentido, comida. Mas se você sonhar alguém fritando um peixe, Esse peixe é você. Entendeu, menino? Peixe sangrando é acidente, tá? Peixe morto é risco de morte. Desesperança. Peixe vivo é esperança. Muito peixe, abundância. Então, quando o sonho bom, for bom, Oxê! Quando o sonho for bom, ore para acontecer. Quando o sonho for ruim, né? Você ore para não acontecer. Geralmente sonhos com peixe vivos, brincalhões, é bom. Peixes atacanos é ruim, né? Tem mais alguma pergunta sobre peixe? Eles tinham a cor normal, pastor. Mas como estavam molhados, Quando batia no sol, parecia colorido neles. Eram lindos e alegres. Pronto. É esperança. Que se cumpra na tua vida, tá? Você merece. É? Em nome de Jesus, eu torço. Às vezes a gente fica querendo ajudar as pessoas, E a gente não tem força, mas Deus tem. Quem faz o milagre é Deus. Você merece. Eu oro e peço a Deus que te abençoe, Que ache os peixão na tua vida. Os peixão. E é? É. E é o peixão, é? O peixão. E peixão, pastor. Se o peixão não estiver atacando, É bom, né? O peixão pode ser uma pessoa. Viz Maria! Quer dizer que é uma peixona? É, uma peixona. É. Então tá aí o sonho do peixe. Veja aí no nosso canal, sonhar com peixe.